Já ouviram falar dos prémios Ernesto? São os prémios da RFM, parece. Para nos contar tudo, temos cá a nossa amiga Joana Gama e o amigo dela, o Rodrigo Gomes. Olá! Como está, querida? Como? Há tudo bem? Olá, Rodrigo, bem-vindo. Posso-me sentar? Faz favor. Mas tenho direito a um banco fenomenal. Ah, não estás tão chique. Já estás... Tivemos saudades tuas. No sério, não pude vir. Estive a tratar muito deste, dos prémios Ernestos. Estás com muito trabalhinho? Gostamos todos. Olha, para quem não sabe, e quem anda a leste do paraíso, porque quem é que não sabe o que são, o que é que são os prémios Ernesto? Os prémios Ernesto são os prémios que a RFM criou para premiar a música portuguesa. Ou seja, começaram o ano passado e serve para... Para o reconhecimento. Para o reconhecimento e para elevar alguns dos melhores artistas que temos. Artistas, compositores e intérpretes. Achas que é importante? Faz falta prémios aos músicos portugueses? Há pouco reconhecimento? Sim. Então, a nível nacional, isso quase não existe. Percebes? E acho que começou o ano passado e este ano ainda faz mais sentido porque estamos numa fase de exaltação dos valores nacionais e vamos puxar para Portugal e estamos todos juntos. E acho que, nesse sentido, estes prémios fazem ainda mais sentido. É uma boa maneira de os incentivar também. Exato. Quando é que vão ser? É este fim de semana? Sábado. Sábado. Estás pronta para a festerola? Eu estou. Disseram-me que tenho divertida de gala por isso estou para ver como é que me vou sair a andar de saltos altos. Estou a sentir medo nas tuas palavras. O que é que se passa? A nave de Espinho, que é onde vão ser os Ernestes este sábado, alberga 11 mil pessoas. Onde passado foram mais de 11 mil pessoas. Este ano calcula-se que também vai ser. Por isso, eu andar em saltos altos em frente a essa gente toda não vai correr bem. Vais cair. Vou cair. Vou partir a minha dentadura. Basicamente. Tira fotografias e traz-se para a propaganda das vanas. Quero muito. Mas esperam assim tantas pessoas como o ano passado? Sim, o ano passado teve casa cheia. A recepção foi ótima e este ano acho que vai ser ainda melhor. Para lá das 12 mil vamos bater reclados? Se deixarem entrar acho que sim. Até porque os bilhetes custam 15 euros. São muito baratos. Vão a estar mais de 12 artistas a tocar ao vivo. Todas as bandas. A Áurea, o Esclã. Rita Red Shoes o Jorge Palma mais uma série deles Amor Eletro Amor Eletro vão tocar todos ao vivo portanto é uma oportunidade única não é? Não há playbacks é tudo ao vivo e depois das bandas ainda vem o Pito Dazuc e o Pedro Casanova a festa vai durar portanto acho que até às 6 da manhã se me volto a dizer para quem aguente não vais aguentar não acordar a hora que temos acordado acho que vai ser difícil mas claro que sim tem que lá estar olha e quem é que está nomeado como é que isto se processa à atribuição dos Ernestos? Portanto estes Ernestos não têm categorias ou seja não vamos premiar a canção do ano nem o melhor artista masculino nós olhamos para o panorama nacional e vemos artistas que merecem de facto porque contribuem porque criam e porque compõem porque são importantes na vida das pessoas que fazem músicas que tocam a vida das pessoas e a seleção é feita assim o ano passado foram os chutes e pontapés quer dizer não é um prémio de carreira que há artistas que são muito recentes que ainda não têm assim uma grande carreira mas é um reconhecimento é um miminho merecido é um miminho é um chique coração há música portuguesa e já se sabe quem vão ser os felizes contemplados são as pessoas que vão tocar são todos os que estão no cartaz todos os que vão tocar vão receber um Ernest é para isso que lá estão não há aquela emoção de será que vamos lá para receber ou não mas assim é bom para os artistas porque só vão aqueles que vão receber o Ernesto que são todos é querido é fofo sim está bem olha qualquer pessoa pode ir qualquer pessoa pode estar presente não é preciso desde que tenha bilhete sim não é preciso guest list nem coisas complicadas 15 euros 15 euros que estão à venda por todo o lado por todo o lado por todo o lado sim na ticket line e essas coisas e à porta da nave de espinho do pavilhão onde vão ser os prémios RFM 2011 podem comprar há duas modalidades portanto quem quiser ir aos concertos ou quem puder são 15 euros depois na after party que é só para os DJs o bilhete custa 10 euros mas quem comprar o de 15 já dá direito para a metora sim tem a comprar o de 15 tem direito a tudo e são tantos artistas que se tu dividires os 15 euros pelo cartaz todo dá 80 cêntimos cada banda eu estive a ponderar eu estive a ponderar não, não, não mas fiz a conta claro é para saber se realmente é barato ou não dá 80 cêntimos por concerto dá, dá vale a pena é muito mais cedo mais que não seja para ver a Joana Gama a cair dos saltos altos eu vou lá estar na primeira fila fica então a recomendação isto vale mais do que 80 cêntimos quem for à nave de espinho por favor leve o telemóvel e filme a passadeira vermelha porque eu quero ver a Joaninha por favor, não nem de saia nem de saltos altos eu pago 80 cêntimos a quem enviar esse vídeo eu pago 1 euro a quem não enviar pronto vou subir a parada vai lá estar com toda a certeza toda a equipa da RFM quem quiser conhecer-vos a todos sim, vamos lá estar vai lá estar o Zé Coimbra o Paulo Fragoso a Carla Rocha a Joana Cruz todos os animadores que fazem parte do painel da RFM vão lá estar os nossos chaves do mítico Oceano Pacífico vão lá estar no contacto direto gostei do Oceano Pacífico há muita gente chamada a João hoje em dia por causa desse programa fica a dica então olha, obrigada por terem vindo muito gostoso divirtam-se no sábado tira fotografias e apareces também 15 euros estás a brincar vou pensar nisso não vais pensar nisso agora vou-vos dar música ok mais um vídeo a caminho aqui no CC de hoje agora é a vez de Cat Call